Olá, salve, salve, eu sou Domício Griolo e tá começando mais um Cor Já. E hoje a ideia é fazer uma conexão entre o Sul e o Norte, Norte e Sul, que tem bastante coisa acontecendo, então, alguns artistas que estão no Norte do Brasil. Cor Já. Vamos começar fazendo esse caminho a partir do audiovisual com o filme, o curta-metragem, O Barco e o Rio, que teve recentemente no Festival de Cinema de Gramado, que acontece aqui na Serra Gaúcha, e foi o grande vencedor na mostra de curtas brasileiros. Bom, recebeu vários prêmios, os prêmios mais importantes, como melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor direção de arte, então, O Barco e o Rio foi o filme mais importante entre os curtas-metragens do Festival de Cinema de Gramado 2020, o Festival de Cinema de Gramado, que esse ano foi todo online, uma edição toda virtual, então, muita gente pôde acompanhar pelo Canal Brasil. E o Canal Brasil vai transmitir, mais uma vez, outro festival, é o Cine Ceará, que também tem, dentro da sua seleção, entre os curtas nacionais, também tem O Barco e o Rio, então, tem mais uma oportunidade de conferir esse filme feito lá no Amazonas, em Manaus, sobre essas duas irmãs que vivem neste barco lá, e esse conflito entre essas duas irmãs. Bernardo Ale Abinader é quem dirige o barco e o rio. E a segunda dica é sobre uma graphic novel que também está concorrendo à premiação ao troféu HQ Mix, que é o troféu mais importante entre as publicações em quadrinhos do Brasil, que eu estou falando da publicação, a última flecha, mostro aqui a última flecha, aí está a última flecha, publicação independente em quadrinhos, uma graphic novel que está concorrendo na categoria desse ano, na categoria Terror e Fantasia, ela aí que foi produzida pelo Medina e pelo Romance, aqui estão os meninos aí desta... Cadê? Estão botando direito? Aê, Medina e Romance, pessoal lá de Manaus, da Monomito. Muito massa ver também uma publicação independente concorrendo aí, entre vários, cara, é uma categoria difícil aí, Fantasia e Terror, e é uma história de vingança, é uma história de vingança que atravessa gerações, então uma graphic novel bem legal, com uma história bem massa, e ela atravessa os tempos e vem desde lá do período da invasão de pindorama aqui do Brasil e da matança, extermínio dos povos indígenas, até uma situação social que a gente tem hoje em Manaus. Prepare-se para uma viagem por várias Manaus, afinal, há dívidas que nem o tempo apaga, e não importa quanto tempo demore, precisam ser quitadas de uma forma ou outra. Esse é o Sidney Guzman, jornalista e editor, falando sobre essa HQ aqui, concorrendo aí ao prêmio HQ Mix, a última flecha, produção lá de Manaus, Amazonas. Passagem nesse trem, hein? 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 A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre e o ouro também. A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre e o ouro também. Foi um encontro realizado aqui no Rio Grande do Sul, onde eu conheci Eliseu Braga no Fast Poa Literária. Em duas edições seguidas, encontramos Eliseu Braga por aqui. Tem Sarau Mormaço que tu pode encontrar pela rede aí também, tem uma edição do Sesc de Roraima, que tá inteirinho lá no YouTube, inclusive dá pra contribuir, ele foi feito agora nesse período de pandemia, então você pode ajudar o artista, além de conferir o trabalho do Eliseu Braga, que é muito bacana mesmo. E esse Sarau Mormaço, ele apresentou aqui no Fast Poa Literária, ele também confeccionou livros, mostrou o seu livro aí, confeccionou livros, fez, deu oficina de confecção de livros e tal. Esse ano de 2020 não teve edição do Fast Poa Literária, mas a gente puder ter uma outra edição de Fast Poa Literária, com certeza Eliseu Braga vai estar mais uma vez aqui pelo Sul. Dá uma olhada nessa live que o Eliseu fez aí do Sarau Mormaço, no Sesc de Roraima, que é sensacional. E se tu puder, dá uma contribuída, procura os trabalhos do Eliseu, que são muito massa mesmo. Aqui, pro rumo do norte, é bem forte o troço. Dizem que somos terceiro mundo, mal educados, mal falados, esquentados, criadores de caso e sem memória. Dizem que a nossa cidade é de todos, só pra gente acreditar que ela é de ninguém. E fecho essa lista aí, essa ponte aí, com outro encontro presencial que eu tive, e conheci o trabalho de um cara sensacional também, que é artista plástico grafiteiro, o Raiz Campos. Eu conheci o trabalho dele no sul do Rio Grande do Sul, ali em Pelotas, Rio Grande, quando ele participou do Meet of Style, o MOS, que reúne grafiteiros, artistas, gráficos, artistas plásticos do Brasil inteiro pra pintar pelas ruas, pelos grandes muros, pelas paredes de Pelotas e Rio Grande. Troquei uma ideia com o cara, o cara é muito massa mesmo, mantive contato. E ele fez recentemente, eu acho que o ano em 2019, roubei imagens do amigo e colega Newton Silva, jornalista também da TVE, grande parceiro aí, que teve numa exposição, na primeira exposição individual do Raiz. E ele tem esse trabalho com toda a questão indígena, e usando não só imagens e ícones do grafismo que remetem à tradição e à cultura indígena, mas também usando como suporte utensílios característicos da cultura indígena nessa exposição dele. E o trabalho dele é lindíssimo. E, além de tudo, o Raiz também tá com, além dessa exposição que ele colocou também, e cara, o Raiz tá com essas camisetas aqui, cara, que são sensacionais e chegaram na minha mão há pouco tempo. Vou mostrar aqui, cara, olha só que massa camiseta, que tem o Arara aqui, cara, saca só, cara, que lindeza essa camiseta aqui, essa Arara aqui. Então, Raiz Campos é outro cara muito massa do norte aí, que a gente tem contato aqui pelo sul. Então, juntei algumas referências que eu tinha aqui, estando aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de artistas que estão produzindo no norte do país. A gente sabe, é possível, né, saber que tem muita gente fazendo muita coisa. Fora esses artistas com quem eu tenho um contato mais direto, com quem eu já recebi trabalho, pessoas com quem eu já adquiri trabalho, com quem eu já troquei ideia, tem muitas outras pessoas que eu já vi trabalhos por aí. Então, se tu quer indicar também um trabalho aí, dá o toque aí e fala de outras pessoas que tu conhece, que estão produzindo na região norte. Acabei concentrando mais em Manaus todos esses trabalhos, né, os trabalhos com os quais eu tive mais contato. Mas, por favor, ajuda aí e mostra pra nós mais trabalhos aí do Pará e do resto da região norte. E, claro, vai fortalecendo essa conexão com o resto do Brasil todo, porque a arte nos conecta, a arte nos liberta e a arte nos ajuda a entender um pouco mais desse país que é múltiplo, é diverso e não existe uma única narrativa, uma única história a ser contada desse país tão grande. Ele é múltiplo e ele é diverso, ele é negro e ele é indígena. Então, vamos botar essas histórias por aí. Certo? Cor já!